É isso, senhor. Como é mesmo o seu nome? Marcelo. É, Marcelo, eu vou lhe dar a oportunidade de provar que você tem mesmo talento. Quero que você pinte o retrato de Anitta como ela é, bêbada. Faça o serviço com alma, viu? Ponha na tela o verdadeiro espírito de uma mulher que queria ser o gênio de Aladim pra viver dentro de uma garrafa. Os tempos mudaram, mudou tudo. A experiência humana, a visão do mundo, até mesmo materiais de pintura. Hoje pintamos diferente porque o nosso mundo é diferente do mundo de Portinari. Assim como o mundo de Portinari foi diferente do mundo de Toulouse-Lutrec ou de Van Gogh. Rapaz, você é inteligente, viu? Eu acho que vou ficar com você aqui. Mas eu também sou filha de Deus. Tem que fazer por merecer. Fazer o quê? Fica nua. Aqui? O que tem? Eu pago pra quê? Quero distrair o nosso pintor aqui. Fica nua que você ganha uma dose. Além do mais, ele vai pintar o seu corpo mesmo. Eu odeio você. Certo. Você me odeia. Jussara me odeia. Minha mulher me odeia. Todo mundo me odeia. Mas acontece que quem manda sou eu. Vocês conhecem aquela história do maior? No céu, Deus é o maior. Aqui na Terra, o maior é aquele que tem mais dinheiro. E só o dinheiro sustenta o teu vício. Vá, vá. Fique nua logo. Faça o striptease. Faça bonitinho que eu mando entregar um litro inteiro pra você. Está bem? Um litro inteiro. E música? Não tem música? Jussara, põe uma droga qualquer lá na vitrola. Concentre-se apenas no acidente da piscina. Já sei. Numa noite no DVD, o Dr. Leme vai cair na piscina. Muito mais do que isso. Cai e morre. Entendeu? Cai e morre. É isso aí, menina. Livre. Rebola, rebola. Chega, chega. Toma. E enche a cara. Gostei, gostei. Dançou tão mal como qualquer mulher daquela voate. Como é? Não está bebendo? Estou bebendo. Vamos, acaba logo pra servir um outro. Desvagar. Eu sou um bebendo. Muito bebendo mesmo. Por isso eu quero que todo mundo perto de mim fique bebendo também. Assim eu não sinto vergonha. Por que vergonha? Não há do que se vergonhar. Eu jogaria fora todo o uísque desta casa se... Eu acho que está na hora de ir pra cama. Quero mais. Trabalhei pra ganhar. Eu não soube. Será que é minha vida? Meio. Uma coisa que é minha vida.